Bom dia Jordana, bom dia você aí que está nos assistindo. Eu sou a doutora Fernanda Rabello, sou cirurgiã dentista e especialista em harmonização orofacial. A harmonização facial é indicada tanto para homens quanto para mulheres que desejam melhorar a aparência do seu rosto e ela consiste na realização de um conjunto de procedimentos estéticos que tem como objetivo melhorar o equilíbrio entre determinadas regiões do rosto como boca, nariz e queixo. Um dos procedimentos mais procurados hoje é a aplicação da toxina botulínica, nosso famoso botox, para prevenção de rugas de expressão facial. Outros procedimentos como preenchimento, ácido alurônico, fios de sustentação e os bioestimuladores também vem ganhando o coração dos nossos pacientes que buscam envelhecer bem. Antes de realizar a harmonização facial é muito importante ter atenção ao local e ao profissional que irá realizar o procedimento, bem como se informar sobre os riscos relacionados ao procedimento a ser realizado. Espero que você tenha gostado, um bom sábado para você!